Bom, nós temos algumas perguntas que foram deixadas durante a semana no nosso caixinha, que fica ali na livraria, então eu vou aproveitar para fazer essa pergunta para a dona Nena. Nós teremos dois colegas colaboradores que estarão nas laterais com pranchis de papel para os senhores, se quiserem fazer perguntas também, podem sinalizá-los, fazê-las, serão trazidas à mesa para serem respondidas. Dona Nena, a catástrofe no Rio Grande do Sul é realmente uma surpresa ou o espiritismo já havia se manifestado por intermédio dos espíritos? Bom, os espíritos já haviam dito que nós teríamos realmente alguns problemas com o litoral brasileiro. Nós estamos sem som. Nós estávamos até há anos à espera de que alguma coisa surgisse. Se pensavam nas praias do Nordeste, até algumas ilhas lá do Norte, havia-se dito que talvez elas desaparecessem. Nada que fosse uma coisa na parte do Brasil, no Sul. Não dizíamos, os espíritos não diziam o lugar, só diziam o porquê. Exatamente. Porque com o de gelo, o clima estava favorecendo o de gelo e o mar estava subindo. Então, tudo que fosse muito baixo e o litoral onde se vivesse muito próximo e o mar subisse, nós teríamos esses problemas. Então, não é só o espiritismo que falava, se explicava também. E os homens de ciência, aqueles que estudam, também sabiam que nós estamos correndo esse risco em outros lugares. Então, a invigilância do homem é muito grande e o descaso, mas que não é só o espiritismo que falava. A tragédia anunciada já era através até daqueles que tinham uma visão mais ampla. Doutor João, as mortes coletivas no Brasil e resto do mundo parecem bem aceleradas. Isso faz cumprir ou cumpre alguma ordem divina? A ordem divina é a semeadura é facultativa, a colheita é obrigatória. Não tem novidade nenhuma nesse sentido. Mas, como conversávamos, Dona Nena e eu há pouco, nós conversávamos da seguinte maneira, que o homem parece que não ouve, acha que o evangelho é coisa de religião de outro mundo, que não serve para a gente. Não! As revelações, as três revelações, vieram com o objetivo exclusivo de esclarecer, propiciando a educação. Mas ninguém quer se educar, quer continuar fazendo o que dá na cabeça, achando que não tem consequências. Então, está muito bem esclarecido. É da lei. Você semeou, você vai ter que colher. O que a gente precisa fazer? É modificar o nosso padrão de pensar e de agir como foi colocado na lição número 3 do Palavras de Vida Eterna hoje. Assim, os desastres coletivos, as chamadas catástrofes da natureza ou as tragédias humanas, elas vão continuar se repetindo, como nós falamos, Dona Nena e eu, enquanto o homem não se modificar no comportamento. Nós propiciamos desastres, que são as chamadas tragédias humanas através das guerras, as consequências vêm através dos desencarnos coletivos, dos sofrimentos coletivos. Isso é a lei. Lurdinha, os médios estão mais protegidos das doenças do que as pessoas comuns? Certamente que não, porque senão nós não poderíamos confiar na justiça divina. Nós somos homens criados para a evolução, para crescer, para proteger. Então, certamente, os médios, com muito mais responsabilidades, eles acabam aparecendo para eles situações mais difíceis até por conta de tudo aquilo que ele despeide, a sua energia, mas isso não isenta absolutamente de também contrair as enfermidades de toda a natureza. Não seria justo se nós pensássemos assim. Então, teríamos que todos praticarem a intimidade para que nos livrássemos desses mares. Mas onde estaria a justiça de Deus, no caso? Ele protege a todos, ampara, a mediunidade é o nome de todas as criaturas e não é a mediunidade praticada numa casa espírita que diferencia os homens. Mas é a atitude, a conjunta de todos nós naquilo que nós realizamos. Então, falando novamente das catástrofes que estão acontecendo, é responsabilidade humana, não é responsabilidade de um ser. Então, nós temos que ver que a mediunidade é um atributo que deve ser bem utilizado. Mas nós somos também seres, leãozões, andando e caminhando em busca da evolução. Doutora Nena, uma criança de 5 anos que começa com síndrome de epilética leve, pode ser problema de vidas passadas e ela deve fazer algum tratamento espiritual? Lógico que quando uma criança já traz, ela reencarna num planeta como o planeta Terra, ela tem necessidade de um reajuste espiritual, ela reencarna com problemas já com essa tendência. É tão bonito ler André Luiz, quando ele fala na formação que o espírito tem para poder reencarnar com todas essas dificuldades, muitas vezes consideradas até genéticas, as necessidades que ele tem de passar por essa prova, ele vem com esses reajustes necessários. E você pergunta se deve fazer, claro que o tratamento espiritual sempre atenua o sofrimento. Se ele não pode abolir, porque ele tem que resgatar, mas ele atenua, ele faz como o analgésico faz no corpo. O analgésico não tira a doença, mas ele dá o tempo necessário para que a gente conviva com a doença, a doença e aos poucos vá tendo a sua melhora. Tratamento espiritual não é que precisa, é necessário fazer sempre, deve fazer sim. Procure na casa para ele ser atendido nesse trabalho que tem especial no leito. Doutor João, pesadelos frequentes e sempre com situações repetidas e bem dolorosas, podem ser de espíritos tentando algum tipo de comunicação? Quando a gente encontra no leito dos espíritos, na questão 459, se os espíritos interferem no nosso pensamento, a resposta do espírito da verdade é muito mais do que vocês imaginam, frequentemente são eles que pensam por vocês. Se a interferência do nosso pensar diário é obrigatória, a interferência que acontece no desdobramento do sono é ainda mais acentuada. O André Luiz, como citou Dona Nemo, ele questiona da seguinte maneira assim, olha, dormir é uma questão fundamental no livro chamado O Mundo Maior, nos primeiros capítulos, ele fala sobre da nossa responsabilidade que tem pelo dormir. Pouca gente sabe dormir para o bem, como também não sabe viver para o bem. Então, assim, quando se há um sonho repetitivo, isso precisa ser analisado e pensado. Mas também a gente precisa se preparar para poder entender qual o significado disso, qual a minha responsabilidade nisso e não dos outros. Por que o cobrador está batendo na minha porta? Isso depende do processo de educação. Mas a doutrina espírita tem a resposta através do Emmanuel. Ele diz assim, quando o cobrador te bate a porta e te encontra trabalho do bem, ele pode adiar a cobrança ou desistir dela. Talvez seja um convite para o trabalho. A doutrina, a nossa consulente faz a pergunta mais ou menos assim, não consigo dormir antes das 10 horas, creio, 22 horas da noite, né? E acordo às 3 da manhã, todos os dias. Dorme em média 3 horas por dia. O que devo fazer? Já não tem mais. Certamente, essa situação de sonho, que muitas pessoas dizem, né? Se nós fizermos uma pesquisa aqui, a maioria vai levantar a mão e dizer que não dorme bem. Por conta de toda a vida que nós temos, as atribuações do dia a dia, a nossa rotina, aquilo que nós fazemos antes de nos recorrermos para dormir, de que forma nós vivemos o nosso dia, como está a nossa casa mental, se nós estamos acumulando situações que nos deixam super excitados, que nos permitem que o sono seja um sono restaurador e inundador. Claro que todos nós temos as nossas dificuldades. Lutamos no trabalho, lutamos no lar, lutamos na rua, é trânsito. Tudo isso interfere na nossa visão, no nosso dia a dia. Mas é necessário nos prepararmos, como dizia o doutor João, para o sono. Nós temos um momento de relaxamento, uma leitura agradável, nada de filmes, né? Muitos de nós ficamos procurando motivos para acumular a nossa casa mental. E vamos fazendo esforço. Vamos para o tratamento, vamos para o malpasse, vamos ver uma coisa agradável, uma música soada antes de dormir. E muita gente tem insônia profunda. Então, é tratamento para procurar um auxílio, uma medicina, uma casa espírita, um estudo. Tudo isso vai auxiliar. Nós temos aqui um atendimento fraterno, né? Quem tiver, quem quiser, é só procurar e passar aquilo aqui, que vai ser o leitado. Bom, Emmanuel diz que nós evoluímos quando aprendemos a voar com as dúvidas. As duas asas do amor e da sabedoria. Nós também não precisamos, para desenvolver a tolerância, a paciência, sermos burros e ignorantes. Não é isso, não. É preciso, sim, estudar, ter inteligência, aprender. Agora, sem inteligência e não desenvolver os dotes morais, fica com uma asa só. Então, ele alça-vô de que maneira? Com um pé no chão e outro em cima. É exatamente o que acontece na política, na sociedade. Não olha o mundo espiritual. Uma asa está na terra e a outra está no céu. Não alça-vô. Então, falsar-vô tem que ter as duas asas. É por isso que a sociedade anda manca. Porque não levanta-vô. Ela precisa desenvolver os dotes morais. Mas isso não quer dizer que sejamos burros de maneira nenhuma. Temos que desenvolver inteligência. Estudar o mais possível. Se você não souber ler, você vai ter dificuldade de estudar o espiritismo. Se você não tiver a sabedoria de entendê-lo, vai ter dificuldade de praticá-lo. São as duas asas. Infelizmente, o que está acontecendo é que nós não alçamos o corpo, a espiritualidade, com uma asa só. Doutor João, a inteligência artificial chegará na religião. O espiritismo está preparado? Nós não estamos preparados para muita coisa que está acontecendo ao nosso terreno. A grande maioria de nós, como dizia Dona Helena, não sabe ainda ler. Desculpa a palavra, né? A maioria de nós, eu falei, primeira pessoa do plural, um clube também. Irmã Clara, no livro Entre a Terra e o Céu, diz que lá no plano espiritual, há escolas para ensinar letras. E André Luiz pergunta-se para ela, mas por que isso daqui? Ela falou que não sabe ler, não sabe entender como se é. Então, a gente tem que fazer um esforço imenso para entender o mundo e saber que nada que chega até nós é indevido. Quem faz mau uso daquilo que chega até nós somos nós. A doutrina espírita, ela é feita por pessoas. Quer dizer, desculpa, é uma revelação dos espíritos, mas estou falando que a casa espírita é feita por pessoas, o ambiente da doutrina espírita é feito por pessoas. Essas pessoas precisam, como diz a Ana Helena, evoluir nos dois campos. E deixa a minha inteligência artificial, venha o que tiver, e nós vamos tirar o bem daquilo que chega até nós. Temos que aprender. Deus não permite que nada chegue até nós sem justo proveito. Mas quem tem que aprender a tirar o proveito, somos nós. Doutrina, tem pessoas que se recusam em ficar velhas. A busca excessiva da fonte da juventude não impõe ao espírito um tipo de estagnação? É, esse é um campo bastante difícil, porque as pessoas ultimamente estão, assim, muito empenhadas em retardar a beleza. Mas é um processo natural, e nós sabemos que é da lei natural. Nós nascemos, produzimos, envelhecemos e morremos. E ao envelhecermos, com sabedoria, com certeza nós vamos viver bem melhor. Tem muita gente preocupada com a estética, com a beleza, apenas com isso. Não que não seja necessário, para quem gosta, não tem problema nenhum. Mas é necessário que nós entendamos que é um processo natural. E chegar à revista é uma bênção. Eu tenho uma história minha rápida, que quando eu era com os meus filhos, a minha criança, eu já era mais velha, eu já tinha mais idade, e os meus filhos falavam, tia, você está velha. Aí ele, não, né? Falando, você vai chegar na metade. E hoje, né? Ele falava, é bem o que você falava, estou chegando. Então, são coisas que acontecem na nossa vida, que nós temos que aprender a lidar com elas. E Deus, na sua sabedoria e bênção, já nos deu esse processo, porque a gente conseguisse fazer isso com naturalidade, com serenidade, com força de vontade. Que beleza, chegava nisso, não é? Quantos não conseguem fazer? Dona Nena, a pergunta é a seguinte. Os nossos adolescentes estão perdidos em saber quem são e adotam todo o modismo que aparece. Atualmente, é em relação à própria sexualidade e mudança de gênero. Do ponto de vista espiritual, tem como ajudar? Não nos esquecermos deles, porque muitas vezes eles adotam o que eles veem na televisão, porque eles estão esquecidos. Há, sim, aqueles rebeldes que podem estar agindo de vontade própria. Mas é preciso conversar com eles. Hoje, mudou os hábitos. Antigamente, nós ouvimos da família. Era difícil o pai parabenizar o filho. Ele só falava com ele mostrando os erros. Mas, realmente, abraçar, beijar, parabenizar, era mais difícil. O pai não fazia isso. Hoje, o jovem pede mais isso. Ele quer e ele não ouvirá o erro se ele não tiver o abraço. Ele não ouvirá a advertência se ele não ouvirá os parabéns. O jovem hoje, ele é mais dele, mais jovem. É a atualidade, é a internet, é a televisão. Hoje, o jovem tem muito mais educador do que na escola e em casa. É no celular, é na televisão. Então, o educador se omite. E a mensagem chega até ele, ele adota. Como ajudá-lo, conversar muito, de tudo, falar muito. Falar de religião, de política, de sociedade, de música. É a tal história. O pai, que é ignorante, como ele pode falar com o filho, que hoje é tão atuante? Fica difícil. Então, ele vai por outro caminho. Mudou muito a sociedade. Mudou muito. O jovem de hoje pede um tipo de educação diferente do passado. E se o pai não se atualiza, continua velho. Exatamente. Não velho de físico. Velho de cabeça. Como vai ajudar esse filho? Como ele vai falar de sexo, se ele não compreende o que está acontecendo? Na época dele não dito, era tabu. Então, se pergunta exatamente. Tem que aprender a falar de sexo, de religião, de política, de sociedade, de clima. Ai, esta nossa geração está pedindo muito mais aos de mais idade do que até aos jovens. Doutor João, o espiritismo tem inimigos. Quem são, então, eles acham? Ninguém está exento de inimigos. Mas solta, não há tanto poxa. Então, atribui ao observador de Menezes, quando encarnado, dizendo assim que o espiritismo não precisa de inimigos, bastam eles mesmos. Então, eu digo assim, que o maior detrator de nós, o maior sabotador de nós, somos nós mesmos. Então, assim, ninguém que ataca se eu não permitir, ninguém que faz nada se eu não permitir. Então, assim, é óbvio que alguém vai não gostar de falar da gente e pode se desfazer da gente. Mas, assim, eu preciso manter a minha vigilância. Eu não preciso estar preocupado com o outro. Eu preciso manter o meu bastião pessoal. Eu preciso manter a minha segurança pessoal. Se eu não fizer isso, eu sou totalmente vulnerável. E como nós falamos, a doutrina espírita é feita aqui na prática por seres humanos. Seres humanos, como já foi falado demais nessa mesa, que precisam de processo educativo. Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, por que a gente precisa estudar? Porque todo espírita precisa se preparar para ser um educador. Para lecionar através, não das palavras, mas do exemplo. E ele conclui, o mal educado, educar mal. Então, a gente precisa se preocupar muito com a gente no processo autoeducativo e preparatório. Senão, não vamos estar cumprindo o nosso papel. O que nós temos que fazer aqui na Terra? Nós temos que nos educar. Através do processo evolutivo. E como é que nós nos educamos? Através da intelectualidade e da moralidade e dos espíritos. Se eu não fizer isso, o que eu vim fazer aqui na Terra? Passear e dar opinião a respeito da vida dos outros que eu não transformo? Ou eu tenho que centrar e me preocupar com a minha vida? Com o meu processo evolutivo? E com a minha capacidade de interferir naqueles que Deus me confiou? E não me preocupar em ficar brigando e dando opinião sobre assuntos que eu não vou ter a mínima possibilidade de intervir. E ser responsável pelas mínimas atitudes que eu realizo. Dentro das quais, como foi falado, Muita gente não se preocupa com o voto e vota com o fígado ou com o coração e não com a cabeça. Assim nós nos relacionamos com o mundo. E assim, a gente precisa se preocupar que o maior inimigo nosso mora dentro de nós mesmos. Lúdia, qual a importância da vida corpórea? Por que nos esforçar tanto para preservá-la? A vida corpórea. Do corpo. Do corpo. Nós sabemos que a necessidade da encarnação, da evolução, é absoluta. Então, Deus já nos criou com essa natureza, nós somos a essência espiritual, mas com a necessidade de transitarmos nos mundos através do corpo. Porque ao encarnarmos, nós trazemos ali o nosso biotipo, a nossa formação do corpórea, através da qual nós vamos desenvolver a nossa potencialidade espiritual. Então, isso, a preservação é no sentido de manter este corpo bom, com saúde, não com a perfeição que nós alvejamos na transportação e na modificação física deste corpo. Então, nós temos essa... Cada um recebe aquilo que é necessário para a sua evolução. Então, os teórios azuis, os teórios escuros, cabelo crespo, cabelo liso, isso não importa. O que importa é o que nós fazemos dessa vestimenta que nós fazemos com o nosso espírito. Se nós vamos crescer com ela. Então, muitos de nós, através da escolha desse modelo biológico que a gente traz. Então, nós temos que cuidar o máximo que nós pudermos, preservando o síntese que a saúde é necessária para que o espírito se encontre, mas sem a necessidade do exagerado, do excesso em relação ao nosso. Transformação desse corpo. Doutora Nena, a prece tem várias formas e conteúdos nas várias religiões. Qual é a prece do espírita? Bom, prece foi feita pelos homens. A única prece que é realmente que Jesus deixou foi o Pai Nosso. O resto foram adotadas depois pelos apóstolos, pelos que seguiram após. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a prece está ligada a outra religião. Por exemplo, a Ave Maria. Mas a Ave Maria, ela é tão bonita, é. Mas ela tem, na segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus. Deus, Deus tinha mãe. Não, não tinha. Mas a religião católica, ela assume para o Filho e Espírito Santo. A triologia na Ave Maria da igreja, ela é válida. Mas do espírita, não. Ele é contra o que ensina o espiritismo. A salve rainha, o credo. Então, é quem manda e diz, através da religião, nós podemos ter, louvar, pedir ou agradecer. Podemos fazer as três coisas. A gente pode pedir socorro no mundo espiritual, louvar os espíritos que nós amamos e agradecer. Agora, o que o pessoal, muitas vezes, espírita, não sabe fazer a diferença de uma prece ou uma prevenção. A prece não deve ser longa. O pensamento age muito mais rápido do que a palavra. Então, a gente tem que fazer a diferença. A prece, dependendo da hora, então, o Chico dizia, prece com preça. Por exemplo, o orador está aqui, vai falar aí, só tem 40 minutos. Se vai fazer uma prece de cinco, você está roubando cinco minutos do orador. Não é hora, é dele o horário. Abre o trabalho com a prece rápida. Depois de fazer uma mesa redonda, fazer a prece, a câmara de passe não pode fazer uma prece longa. Está mais do que preparado os passistas. Rápida, a fila espera o passe. Você pergunta como orar. Com discernimento. Doutor, a hora do discernimento. Por que que o passista vai fazer uma prece longa e a fila esperando o passe? Já está preparado. Então, o espírito tem que orar com sabedoria. Doutor João, uma pessoa que está em fase terminal de doença, irreversível, deve lutar pela vida. Por quê? Sempre. Sempre lutar pela vida. A gente nunca sabe do proveito que se tem a cada instante, das oportunidades que nos são dadas a cada momento. E do que está preparado para a gente. Aí a gente inverte a postura. A gente deve abreviar aquela pessoa que está em estado terminal, ou seja, que não tem mais reversão, caso dela é perdida, não tem mais jeito. Como é que se faz isso? Não, a gente não é dono da nossa vida. A gente não sabe aquilo que nos espera daqui a minutos. Não é que ela vai voltar à vida, porque organicamente já não é mais dado a possibilidade. Mas ela deve sim. Também cabe uma outra pergunta aqui. Ela deve pedir o desencarno? A gente sabe que não. Mas entregar-se as possibilidades. Ainda ontem, desculpa, na sexta-feira, Uma senhora me trouxe um documento registrado em cartório dizendo que ela não queria ser entubada, que ela não queria ser isso, não queria ser aquilo. Eu falei, é o jeito dela. Mas ela não pediu o desencarno. O ação falou que não quer sofrer o processo de interferência naquilo que é natural. E a medicina reconhece esse tipo de fato. Não é a justiça. Que eles chamam de ortotanásia. Ou seja, deixe o caminho natural. Mas não precisa pressar. E nem pedir. Mas entregar-se àquele que é o dono da vida, que é Deus nosso Pai, e os companheiros espirituais que nos assistem. Ludinha, a pena de morte é uma pena justa ou um crime? E quando aplicada a um assassino cruel? Essa é uma discussão da sociedade que tem envolvido muitas pessoas. Muitos comundam com essa ideia de que deve existir a pena de morte. Mas nós sabemos que, pela lei natural, pela lei de Deus, ela é considerada. Não se pode tirar a vida de ninguém, de qualquer forma. Porque é justa a justiça. Isso sim. A pessoa deve ser responsabilizada pelos seus hábitos. Mas, deliberadamente, nós aplicarmos a pena de morte, e aí seria uma injustiça que nós estaremos fazendo contra a lei de Deus. Deus cria-nos a todos para crescermos, para evoluirmos, para nos ajudarmos. E claro, nós muitos, todos ou quase a maioria da humanidade, praticam atos errados. Quantos de nós aqui cresceríamos a pena de morte se fossemos olhar os nossos próprios erros? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E os países que praticam a pena de morte não têm, assim, também, tanta possibilidade daqueles males que as assolam. Às vezes, até, muito mais dificuldades de viver em sociedade. Então, nós temos que estar sempre atentos aos nossos próprios atos. Como o Dr. João falou agora pouco, a responsabilidade de nos guiarmos. E não queremos guiar os nossos irmãos. Dona Neá, é a seguinte a pergunta. Meu filho de 10 anos, que sempre foi super amoroso, desde o meu divórcio, tem tido gatilhos de agressividade. Eu passo nele água fluidificada e começo a rezar. Após alguns 15 minutos, ele volta ao normal como se nada tivesse acontecido. Como explicar isso? Bom, além do divórcio, a separação da família, mesmo quando não havia divórcio, é natural que os filhos, que muitas vezes sejam mais apegados a um ou a outro, sintam essa revolta com aquele que ele fica. Ele está na pior idade, da adolescência. adolescência. Porque hoje, o adolescente começa muito mais cedo, 10 anos, ele já começa a dizer por que isso acontece com ele. Então, é preciso conversar muito com ele. É aquela conversa que nós falhamos a resposta. Hoje, o adolescente é diferente. Não adianta dizer para ele, eu me separei do seu pai porque eu vou aguentar mais. e você, e eu? E eu? Como fica? Ele está cobrando de você. Tem que conversar, conversar com ele muito, explicar, ele está crescendo, vai ficar moço, vai ter um lar, isso pode acontecer, nunca, jamais, ficar falando mal do pai, não jogá-lo contra ele. Então, esse processo de separação, quando tem um adolescente, é sempre doloroso. Você diz a água fluidificada, tem que falar com ele muito mais do que só a água. A água também ajuda, ele deve tomar. Mas, por na escola, por exemplo, aqui, conversar com ele sobre religião, sobre a vida, sobre a educação, sobre a sociedade, sobre a sociedade, aquela primeira resposta que nós vemos. Hoje, com o divórcio e a separação, antigamente, muitas mulheres não se separavam por causa dos filhos. Hoje, não. O filho tem aquela assistida, vai com o pai, vai com a mãe, e vai aprender isso. então é outra vida, outra maneira. Então, esta vivência de hoje e que nós mudou tudo, a criança ainda não estava preparada para essa mudança. E, muitas vezes, a ligação com o pai, ela tem esta derrota. Você precisa conquistá-lo. E conquistar é muito mais difícil do que vigia. Doutor João, o que pensar da ciência e da medicina que, com os seus progressos, vem cada vez mais salvando vidas? Elas mudam o destino das pessoas? Nós vemos uma programação aqui na Terra. E, essa programação, a espiritualidade sabe das possibilidades do ambiente. Emmanuel diz que é assim, ele tem a frase que diz assim, nós nos encontramos no melhor lugar, com a melhor estrutura familiar, no melhor ambiente possível para que atinjamos o nosso progresso espiritual segundo as condições que carregamos. Quem lê o livro Missionários da Luz, do André Luiz, tem um capítulo que chama Preparando Experiências. E, neste daí, os espíritos que podem, os espíritos conscientes, fazem uma preparação, uma programação de vida, com detalhes. Obviamente, existe um outro tipo de encarnação chamado de encarnação por simples esforço evolutivo, onde os mentores preparam a pessoa para aquele ambiente. E, com a programação possível, segundo a capacidade dele. assim, a interferência benéfica da ciência, ela também é prevista pela espiritualidade, aliás, que nos é concedida e não simplesmente prevista pela espiritualidade. E nós temos que valorizar e agradecer tudo isso, porque, dilatando o tempo de vida na nossa terra, de nossa vida aqui na terra como espíritos encarnados, nós temos a possibilidade de desenvolver capacidades maiores do que uma encarnação muito rápida, que acontecia há bem pouco tempo na história da humanidade. Na década de 50, 60, a expectativa de vida era muito menor com o surgimento das vacinas, com o surgimento dos antibióticos, a vulgarização do progresso da medicina, ainda que em poucos nichos, no nosso meio, dá-nos a possibilidade de um aprendizado maior e de um esforço produtivo maior. Mas, lembrando como foi falado, aquele que sabe e não faz, não sabe. Então, nós viemos aqui na terra para trabalhar, para desenvolver no sentido do fazer. Aproveitemos. Ludinha, entre os muitos enfermos que Jesus curou, haviam os chamados lunáticos ou endemoniados. O que de fato ocorria com essas pessoas relatadas no evangelho? os espíritos que na época que Jesus encarnou para auxiliar, ensinar, ele veio, ele tinha, convivia com todos esses tipos de espíritos como nós convivemos hoje. Não existe tanta diferença no que somos hoje em relação ao que éramos então. e Jesus, obviamente, ele tinha que deixar o caminho aberto para o aprendizado para que nós aprendêssemos a lidar com esse tipo de coisas. Então, os lunáticos, chamados lunáticos, somos os nossos, mesmo de nós hoje, os chamados alucinados, os doidos mentais, o mal está no espírito. Então, aquilo que nós fazemos em relação ao que nós temos de caminho, nós vamos ter também naquele momento. Então, nós sabemos que Jesus curou os doentes quando ele esteve no primeiro contato com aquele espírito que estava endemoniando, que ele pergunta quem é a sua região, era um grupo de espíritos que estavam ali e que tinham, que traziam doenças. E nós também nos fazemos. Então, nós temos que entender que a humanidade vai evoluindo aos poucos e a perfeição está muito distante. Então, nós contamos com o mesmo tipo de lunáticos ainda hoje entre nós como Jesus o fez. Só que encontram a diferença. Jesus o fazia e nós não conseguimos fazer. Dona Lina, a pergunta é assim, nossas leis trabalhistas impedem que o menor de 16 anos trabalhe. Por outro lado, vemos a mesma faixa etária desocupada nas ruas. Como refletir o que é melhor? O melhor é votar bem. E é exatamente a que nós não temos feito. Porque as leis são feitas por eles, por aqueles que nós votamos. Mas, o processo é que a nossa constituição tem muita coisa para ser atualizada. Este é o problema. Nós falamos muito hoje de atualização. E a nossa constituição, eles não estão mexendo nela. Mas, você vê, puseram um rapaz de 16 anos pode votar. Mas, para servir o exército, quantos anos pede? É exatamente. Se, para servir a pátria, ele precisa estar mais maduro, porque, para votar, ele não devia ter mais maturidade também. Mas, quem foi a lei? Quem pode votar aos 16 anos? É exatamente. quem precisa de voto. Então, nós devemos saber em quem votar. Não podemos votar por trocar alguma coisa. Eles querem trocar. Vocês já pensaram? Servir a pátria 18 anos. A gente vai ter uma pátria que serve a pátria 18 anos. Mas, com 16 podem votar? votar. Então, o que é melhor é votar bem. Dona Lena, para encerrar nossa mesa redonda de hoje, a última pergunta. Os espíritos podem nos influenciar a ponto de cometermos loucuras como o homicídio e o suicídio? Influenciar pode, mas ele tem que encontrar meios. ele tem que ter base para fazer a influência. Se você é evangelizado, você tem a ideia e rejeita. Se você prende a mala vida, ele pode influenciar você, mas você do outro lado diz, não, eu quero viver. Então, ele tem que achar campo, para isso. É por isso que nós temos que valorizar a vida. É o mais importante. Quando a pessoa vai para o suicídio, é porque ela valoriza, deixa aqui porque cansou. E nós, como disse o Dr. João, não podemos cansar de viver. Nem quando se está mal, nem quando se está velha, nem quando se tem dificuldades. ter que se viver. Não se pode desistir da vida do corpo, porque a vida continua. Então, se você aprender que a vida continua, não vai cometer suicídio. bom, nós estamos encerrando a nossa mesa redonda de hoje, agradecemos a todos que participaram e esperamos poder revê-los no próximo mês. E para preparação do ambiente, nós vamos pedir a louradinha que nos conduz a prece final. Amado Jesus, nesse instante Senhor, o que damos por terminados os trabalhos da noite, através dessa reunião fraterna, dessa comunhia que reina em nosso ambiente, pedimos Senhor, ser conosco sempre, pedimos que estejamos sempre em oração e vigilância e buscando o Senhor através do trabalho, servir na cruceada de luz. Nesta Jesus, ampara e sustenta esse nosso planeta, para que ele possa passar por essa transição e que através do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso perseverança, consigamos colaborar com esse processo divino, dar ao Senhor a graça de um retorno ao ar e paz e segurança e que na continuidade os passos nos tragam o alívio, o alíparo e a sustentação das nossas energias. Sinto o nosso Senhor, todos estão aqui. Gracias. Amém.